Música Boa noite a todos e todas Em primeiro lugar, queria também, sem um pouco repetitivo, agradecer a todo mundo que foi parte desse processo desde a equipe do projeto Wikimedia na Ação Educativa até a própria equipe da Ação Educativa que sempre é muito receptiva aqui, é sempre um prazer estar aqui nesse prédio, nesse pessoal que sempre dá uma força muito importante para as iniciativas, a Gustavo e a Ona pessoalmente por todo o apoio e confiança e vamos lá Bom, eu queria fazer uma introdução rápida dessa pesquisa, acho que pode já passar acho que o primeiro ponto, já que a gente está falando de recursos educacionais abertos é entender o que são esses recursos educacionais abertos aqui eu trago uma definição da Unesco, é uma definição mais recente acho que é importante ressaltar que trata-se de um conceito que é relativamente novo tem muito a ver com o avanço das tecnologias digitais e por conta disso é um conceito que está em constante construção eu trago essa definição como referência, existem outras definições, mas é isso a ideia é que esse conceito possa evoluir a cada momento então é um pouco essa perspectiva vocês veem aí duas questões fundamentais que eu queria destacar nesse conceito uma delas é a questão do tipo de recursos que a gente está chamando de recursos educacionais abertos não é só o material didático, o livro didático, são diferentes tipos e formatos de recursos que nós temos aí e o outro lado é a ideia de abertura, que se concretiza nessas quatro questões que aparecem aí um recurso que permita o acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros mediante nenhuma restrição ou poucas restrições acho que toda pesquisa vai dialogar com esses dois eixos então eu queria deixar isso destacado a ideia pode passar essa ideia, essa filosofia de abertura que a gente tem contida nos recursos educacionais abertos, ela se fundamenta em grande parte pelas licenças que a Ana começou a mencionar as licenças livres, que a gente vai chamar são essas que permitem usar e utilizar os recursos, revisar, adaptar e revisar, redistribuir esses recursos talvez alguém pode se perguntar, mas por que eu preciso manifestar isso numa definição, isso não é uma coisa natural? trazendo um pouquinho mais desse contexto a maioria dos recursos das obras intelectuais elas são protegidas por direitos autorais e com o avanço das tecnologias digitais começou a ser cada vez mais fácil acessar e distribuir essas obras protegidas ou não e isso cria uma certa tensão entre a proteção dessas obras, a circulação dessas obras, quais são os limites disso e com o tempo isso vai evoluir por um lado algumas vezes no esforço de restrição jurídico legal que acontece em vários países internacionalmente e aqui também e por outro lado vai evoluir na proposta das licenças alternativas ao direito autoral padrão, digamos assim, como as licenças que vão permitir que o autor defina os usos que ele quer dar para aquela obra então o criador pode dizer se ele quer permitir o uso a remixagem a adaptação a tradução daquela obra e tudo isso quando eu falo aqui a partir de agora de licença livre a gente está pensando nas licenças que permitem todos esses usos com o mínimo de restrições possível que essa restrição seja apenas a atribuição do autor ou no máximo a exigência de que se compartilhe pela mesma licença para que o material continue circulando por que tudo isso? pode passar quando a gente pensa em recursos educacionais abertos e em uma série de movimentos que surgem nesse contexto talvez um pouco antes e dos quais os REA também vão se inspirar por exemplo no movimento de acesso aberto aos artigos científicos à produção científica ao movimento de software livre de cultura livre a gente está pensando em ver agora os materiais didáticos como bens públicos dos quais todas as pessoas podem acessar e se beneficiar e estamos pensando também principalmente nas pessoas que são tradicionalmente mais vulneráveis aos sistemas tradicionais então ele vai ajudar a efetivação do direito à educação a efetivação do direito de acesso à cultura ao conhecimento na medida em que ele vai permitir a apropriação integral desses materiais pode passar bom, falando um pouco especificamente da pesquisa a gente teve esse objetivo mesmo de mapear o campo dos recursos educacionais abertos no Brasil a ideia foi saber quais são as posições a opinião das pessoas envolvidas de alguma forma com esse tema sobre os recursos educacionais abertos e sobre as questões que estão que dialogam com ele que a gente vai falar um pouco logo mais e por outro lado como a ONA adiantou a gente também buscou fazer uma análise de portais e recursos buscando identificar possibilidades de uso e de incorporação desses materiais por parte da comunidade educativa e dos projetos Wikimedia como a gente vinha falando e só um parêntese a ONA também já adiantou isso mas pensando nos projetos Wikimedia tem essa requisição de que se use uma licença livre então essa foi uma questão que a gente olhou com muito cuidado e com muito carinho porque faz parte dessa missão de garantir a circulação plena do conhecimento a pesquisa se dividiu em duas partes uma pesquisa de campo, como eu estava falando e essa pesquisa de análise vou adiantar também um pouco depois a gente pode voltar em mais detalhes sobre isso é interessante ver a grande quantidade de iniciativas de disponibilização de recursos educacionais digitais online e de forma gratuita então assim, por mais que lá no final a gente talvez tenha essa sensação de que são poucos os livres são cada vez mais iniciativas a gente vê nos últimos anos temos o surgimento de novos portais e de novas políticas públicas também é importante dizer que essa pesquisa não é a primeira pesquisa sobre esse tema a gente tentou construir ela também com base nas pesquisas que foram feitas anteriormente nas análises que foram feitas anteriormente então assim, a gente vê o quanto isso se torna importante nos últimos anos aqui no Brasil a gente chegou a 50 a gente chegou a identificar 50 portais que disponibilizavam em cursos educacionais seja agregando conteúdos de outros portais seja com conteúdos originais e desses a gente analisou 22 e a gente chegou a analisar um a um 231 recursos no contexto dessa pesquisa então assim, e seria um trabalho incrível analisar todos eles porque realmente são muitos isso é uma ótima notícia e certamente é um avanço resultante do esforço do movimento Ré nos últimos anos no Brasil pode passar Bom, aqui um pouco sobre a pesquisa de campo aproveitando também para agradecer todas as pessoas que participaram desse processo a gente chegou a uma amostra de 80 pessoas das quais a gente entrevistou 30 e foi fundamental a abertura a doação dessas pessoas do seu tempo a vontade de discutir esses temas que elas tiveram e que fizeram isso ser possível e a gente bom, a gente organizou isso da seguinte maneira a gente tentou construir uma amostra âmula a gente não tentou se restringir àquele conceito e como eu disse é um conceito que está em construção então a gente quis ir para as pessoas que de alguma maneira estão atuando nessa nessa área de produção de recursos educacionais digitais ou de reflexão sobre recursos educacionais digitais e tecnologias de educação a gente quis se aproximar dessas pessoas e entender o que elas pensam sobre esse conceito de Ré quais as preocupações que elas trazem quais os desafios que elas têm é a gente dividiu esse grupo em quatro grupos de afinidade que a gente chama aí então nós temos organizações de sociedade civil academia poder público e produtores e produtoras por a gente achar que cada um desses grupos configurava uma certa tinha uma certa coesão interna ou não mas foi a forma que a gente encontrou de organizar a pesquisa e a partir dessa divisão a gente analisou quatro eixos se quiser mudar para o próximo a gente analisou quatro eixos que foram esses eixos em relação dos Réa com a escola políticas públicas licenciamento autoria e colaboração em partes pode passar algumas questões que a gente traz para a reflexão são assim ainda como eu posso dizer uma pesquisa exploratória em primeiro lugar como a Ana disse a gente teve pouco tempo para se aprofundar da forma que certamente a gente gostaria que seria super interessante da gente se aprofundar mas a gente já continuou algumas questões para a gente pensar e talvez seja legal para a gente colocar nesse debate e aí e aí e aí